Mulheres só querem dinheiro. Você já percebeu que muitos homens usam sua desculpa? Talvez tu também, meu parceiro, tenha usado essa desculpa alguma vez. E sim, é uma desculpa. Usamos essa culpa nas costas da mulher pra justificar a nossa capacidade de ser frouxo. Isso mesmo. Quando você não toma atitude e você não luta pra obter aquilo que você quer com o que você tem no momento, você justifica aquilo com alguma desculpa. Por exemplo, você não é rico, então você justifica a falta de dinheiro na qual você não consegue seduzir a mulher pelo dinheiro. Ou seja, eu não conquisto uma mulher porque eu não tenho dinheiro. A grande verdade é que a gente tenta justificar isso. E às vezes você me fala, ô Diego, ok, mas mulher muitas vezes só quer dinheiro. Dinheiro seduz uma mulher. Tá, quando você bota a culpa na mulher de que mulher só quer dinheiro, eu quero que você faça uma reflexão agora do quanto você culpa a mulher, tá, e justifica a sua desculpa pra ser frouxo e não tomar atitude. A frase diz, toda mulher quer dinheiro. Você julga a mulher como um ser, um ser interesseiro. Ok, mulher é tudo interesseira. Só que você também é interesseiro. Porque se toda mulher, pensa só lá comigo, presta atenção. Toda mulher só quer dinheiro. Mas nós, homens, quando temos muito dinheiro, queremos muitas mulheres. Nós usamos o dinheiro pra seduzir muitas mulheres. Então é tão sujo quanto a desculpa que você usa pra ser frouxo. Entendeu? Então, lute casarmas que você tem. Você possui inúmeras oportunidades. E você tem uma grande chance, grandes capacidades, né, uma grande capacidade de conquistar uma mulher mesmo não sendo rico. E mesmo sendo um cara normal. Quantos caras normais você vê conquistando várias mulheres? Vigando várias mulheres, transando, né? Ou seja, a culpa é delas ou a culpa é sua? Pela qual você usa essa justificativa pra ser frouxo e não chegar numa mulher. A frase, ela resume basicamente isso. Pense e reflita sobre isso. Nós, homens, falamos que toda mulher só quer dinheiro. Mas quando nós, homens, temos muito dinheiro, nós queremos muitas mulheres. Então, você julga algo que você mesmo utiliza daquilo pra criar esse contexto? Por que julgar uma pessoa se você mesmo faria com que todo esse ciclo voltasse a essa questão? Não tem por que julgar, não tem por que julgar, entende? Tá entendendo o que eu tô falando? Não tem por que julgar se você mesmo faria isso acontecer. Então, o pré-julgamento, quando você julga algo, isso muitas vezes é baseado na reflexão do que você faria se você tivesse aquilo que você mesmo culpa. Porque você justifica e você precisa descarregar sua energia em algo que você não tem. E aí que vem o contexto da inveja. Entende? Uma vez um cantor, que eu gosto muito, falou uma frase sobre inveja muito bacana. Que é... Invejoso não é aquela pessoa que é o que você tem. Invejoso é aquele cara que sabe que ele tem certeza que é mais do que você. Só que quando você tem algo que ele não tem, ele acha que o que você tem não deveria ser seu. Deveria ser dele. Então é pior do que você pensa. Ou seja, é o fato de você ter alguma coisa e eu achar que aquilo não é você que tem que ter. Quem tem que ter sou eu. E não você. Porque você não merece. Então esse é o invejoso. Então quando você cria esse contexto de inveja, você fala, mulher é tudo interesseira. Mas você quando tem muito dinheiro, usa desse dinheiro pra ter muitas mulheres, você tá criando um ciclo, um círculo, né? Onde você cria todo esse contexto e faz isso acontecer através da sua mentalidade. É a sua mentalidade que precisa mudar. E aí quando a sua mentalidade mudar, você está preparado pra aprender realmente o que funciona pra seduzir uma mulher. Sem trocar essa mentalidade, você pode aprender qualquer conteúdo que for. A técnica milagrosa de seduzir uma mulher com a palavra, você nunca vai conseguir mantê-la. Porque esse teu pensamento vai interferir no modo como você age, no modo como você pensa sobre as coisas. É como um efeito dominó. Então mude essa mentalidade e você vai mudar com certeza o seu comportamento e a tua mente vai ficar muito mais aberta em aceitar o que você precisa fazer pra realmente começar a se dar bem com mulheres e o que fazer pra que elas se sintam seduzidas por você. Comenta ali embaixo o que você achou desse vídeo e de sua opinião, tá? Dê um like ou um dislike se você não concorda com esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí você começa na balada a dançar e olhar pra ela e fazer sinalzinho brincando e ela faz coraçãozinho pra ela e olha onde é que ela vem parar. Na casa do cara mais legal de São Paulo que tá em Minas.